Fala, meus queridos! Estamos chegando, estamos chegando o Evarista ali à frente, olha a escuta aí Chegamos! E aí, galerinha? Chegamos aqui, Fazendo Evarista, como vocês podem ver Muito bom! Recomendo a todos vocês Quem quiser conhecer um lugar bacana preço legal, consulta o site deles lá vamos deixar o link aí na descrição A gente vai fazer uma filmagem agora com o nosso brinquedo aqui pra vocês conhecerem um pouco desse lugar Vamos lá! 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 Tem certeza que a gente vai? Perigoso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Foi fácil? Beleza, para nós. Cansei só de olhar. Beleza, para nós. Tchau, tchau. Realmente calculado. Ai, meu Deus. Ai, eu estou quase caindo também. Eu cansei só de olhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim acaba mais um fim de semana aqui na Fazenda Evaristo. Vamos para casa? Bora. Passou tão rápido, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.